E por falar em esporte, um programa lançado nesta quinta-feira quer incentivar o futebol amador nas comunidades. Essa garotada sabe bem o que quer do futuro. Jogador de futebol. Jogador de futebol. Jogador de futebol. Jogador de futebol. E já deram os primeiros chutes para a largada. Eles são alunos de uma escolinha de futebol de Brasília que atende crianças e adolescentes entre 4 e 16 anos. O Miguel, de 6 anos, ainda está trocando os dentes de leite. Mas já bate um bolão. Isso, Miguelito. Vamos continuar, Miguelito. O Isaac tem 7 anos e já se inspira em grandes ídolos do futebol internacional. Quais são os jogadores que você se inspira? Em Maimestre. O Gildo é o treinador da escolinha. São pelo menos 6 categorias que participam de campeonatos organizados pela própria escola. E as competições vão além dos campos da escola. Para o treinador, o futebol representa para essas crianças mais do que uma atividade recreativa. As crianças que têm que ser a prioridade do governo. E tem que ser muito priorizado para que não seja essa criança de hoje, seja amanhã o bandido que pode estar assaltando você ou matando você. O Ministério do Esporte quer incentivar o futebol de campo amador. Para isso, lançou o programa Futebol para Todos. Municípios com população superior a 20 mil habitantes, em especial as cidades mais carentes, podem aderir ao programa. Além do futebol de base, o programa também pretende incentivar o futebol feminino. Cada campeonato deverá ter, no mínimo, 32 equipes. A organização dos campeonatos será feita pelas prefeituras. Cada proposta deverá receber entre 100 mil e 150 mil reais. No ano passado, foram lançados dois editais com valor limite de 3 milhões de reais cada um. Mais de 10 mil crianças já estão sendo atendidas. O município de Botucatu, no interior de São Paulo, teve projeto aprovado no primeiro edital. Faz com que os municípios também se vejam na obrigação de se estruturarem, de se organizarem documentalmente, apresentar proposta. Isso organiza, encadeia uma série de situações e faz com que o recurso público chegue nas mãos daqueles que mais precisam. O ministro do Esporte informou que nesta semana será lançado mais um edital com limite de 3 milhões de reais. A ideia é massificar, portanto, em todo o país, através do futebol, a prática esportiva, objetivando aí essa galerinha que mora nas áreas mais carentes.